O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas, decidiu pautar para a próxima terça-feira a proposta de emenda constitucional da transição. Para agilizar a tramitação, Lira incluiu o texto em outra proposta que já passou pelas comissões. Assim, a PEC poderá ir diretamente ao plenário, onde precisa de pelo menos 308 votos favoráveis em duas votações. O texto dá licença para o governo gastar além do previsto em lei e garantir os R$ 600 para o Bolsa Família, além de outros programas sociais. A PEC já foi aprovada no Senado e eleva o teto de gastos em R$ 145 bilhões por dois anos.